Uma das grandes tradições entre os terezinenses no feriado de Corpus Christi é a Marcha para Jesus, que reúne inúmeros fiéis, todos encaminhada pelas principais avenidas da capital. O evento deste ano vem com o tema Marchando pela Paz, e a concentração aconteceu ali no Balão do São Cristóvão. Sorrisos, música, danças e muita alegria. Nós estamos aqui reunidos em um só propósito, que é adorar o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. Estamos aqui como igreja, somos um, somos um corpo só, trabalhando em prol ao reino de Deus. Estamos aqui para nos alegrar, para pular, para cantar, para louvar e adorar o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Hoje a gente veio adorar Jesus, louvar, marchar, mas também a gente veio vender. Ajudar aqui, vendendo as moreninhas aqui para ajudar na arrecadação da nossa igreja, da reforma. O evento que já é consolidado no calendário anual da cidade, e acontece no feriado de Corpus Christi, no Balão do São Cristóvão, e segue até o cruzamento da Avenida Freio Serafim, com a Rua Coelho de Resende. Uma grande celebração. Obrigado, Deus! Vamos te dar reunida com um único objetivo. A Marcha para Jesus está em sua 23ª edição, e esse ano, com o tema Marcha pela Paz. Nós estamos aqui num momento de festa, de fato, porque são vários meses nessa organização, onde se reúnem numa data específica, normalmente, sempre essa data, é Corpus Christi, e nós nos reunimos numa grande festa. Por que dessa data? Porque é um feriado, né, e ela traz aí um pouco de um contexto mais, né, de trazer o Cristo, né, como sendo o nosso Senhor. E hoje, né, aliás, essa edição vai falar sobre paz. Inclusive, é, é, que o caminho para a paz é Jesus. A comunidade precisa desse momento para que a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus em unidade e também em comunhão. Todos nós precisamos ter esse momento para que a gente possa mostrar a nossa força, possa mostrar quem somos e o que nós somos. E o que queremos, que é sempre ter Jesus em nosso coração e levar para toda a comunidade, para toda a sociedade teresinense, como também no nosso estado do Piauí. É um ato da celebração da unidade da família e do povo de Deus. E a paratleta de Parabedminton, medalhista, Rosiane Alves, está pelo segundo ano com a família no evento. É muito importante para mim, já é a segunda vez que a gente participa. Eu e minha família, meu esposo, a primeira vez ele trabalhou como voluntário. Dessa vez ele não vai trabalhar porque ele quer curtir, né, quer aproveitar a caminhada. E é muito importante para a gente, então, momento de oração, momento de adoração, agradecer a Deus por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo. Para mim é um prazer gratificante estar com a minha família aqui. Hoje a gente está participando junto com o povo. Já vim várias vezes, já participei também, só que outras vezes como voluntário. Mas agora a gente está mesmo em família, mesmo só para curtir um pouquinho da caminhada. Que bonito de ver.